O vereador Dionísio Bressan voltou a cobrar uma posição do município em relação ao não pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS, por duas empresas do antigo consórcio Águas de Tubarão. Estima-se que aproximadamente 5 milhões de reais deixaram de ser recolhidos pela Prefeitura desde 2007, quando estas empresas, responsáveis pela distribuição de água na cidade, pediram a isenção do imposto. O processo, contudo, foi negado pela Secretaria Municipal de Finanças, mas um recurso administrativo foi apresentado logo depois. Importante que disso resulta que duas empresas que faziam parte do consórcio anterior, fazem parte do novo consórcio e no nosso entendimento, se for considerado improcedente aquela solicitação deles, eles não poderiam, porque estariam em débito com o município, e não teriam certidão negativa de débitos para poder participar de um novo certame licitatório. Então, isso acaba colocando em dúvida a própria lisura do processo licitatório que tivemos. Uma das questões é que o processo iniciou em 2007 e ficou arquivado. A consultora jurídica da agência reguladora confirma a pendência desta decisão. Como determina a lei, esse recurso deve ir para a decisão superior do Conselho Municipal de Contribuintes. E as informações que nós temos é que esse processo estava no Conselho Municipal de Contribuintes, mas ainda está pendente de decisão. Em uma reunião realizada nesta quinta-feira, os membros do Conselho de Contribuintes definiram um relator para o processo, que vai ter 30 dias para avaliar este caso. Cabe a ela agora fazer análise, emitir o seu parecer e submeter aos pares. A decisão final sai do Conselho, do conjunto dos conselheiros.